TV Channel Network, TV Channel Online. Hoje estamos com uma entrevista internacional, direto do Chile. A todos os amigos do Chile, Santiago do Chile, um prazer, Karen, bem? Um prazer, Alejandro, um prazer. Uma artista plástica, muita arte, uma arte muito linda, com muito movimento, que vi em suas fotos. Você faz um trabalho muito lindo. Parabéns. Muito obrigada por as felicitações. Sim, sou artista visual, vivo em Santiago, em Chile. A verdade é que llevo muitos anos em isso. Me encanta tudo o que tem que ver com o arte, com a cultura. Sou gestora cultural também. Me dedicado a isso há um pouco de tempo também. E tenho um coletivo que se chama Prisma. Começou aqui em Chile como Prisma. E agora se vai internacionalizar. E se chama Prisma Internacional. Prisma Internacional. Sim, vai ser uma ONG que se vai fundar em Argentina. O meu companheiro Asdrúbal Marot, que também é artista venezolano, mas está vivendo em Argentina. Então, estamos muito felizes com tudo isso, porque realmente este coletivo artístico está crescendo, mas magníficamente. Sim, muitos artistas de toda a América Latina participam de todas as exposições em todos os países. Você, Buona Lima, nos apresentou, nos colocou em contato. E assim, com isso, você agora traz para todo o público do TV Channel Network seu arte. Você trabalha também como curadora. Você faz agora esse trabalho. Você unha muitos artistas nas exposições também em Chile, como você fala agora. É difícil fazer o arte hoje? É que pode haver muitos artistas. Podemos pintar muito. Mas, sem embargo, a promoção artística é difícil. Casi sempre é de autogestão. O artista, para dar-se a conhecer, para promover-se, sempre tem que fazer uma inversão, uma autogestão. São muito poucas as instâncias que nos promovem. O arte está um pouco, como se diria, deixado de la mão de Deus. em certo modo, porque é muito complicado para um artista poder viver, viver de seu trabalho. Antiguamente existiam mecenas, existia gente que colaborava e ajudava a os artistas para que o artista pudesse financiar-se. Mas hoje em dia, isto é cada vez mais difícil. Mas as ganas, o talento estão. Há muitos artistas, há um monte de artistas por todos os lados do mundo e maravilhosos, com muito talento. É por isso que a nós se nos ocorreu formar este coletivo, que vai ser uma fundação, se nos ocorreu, para promover o arte latino-americano. Sim, as exposições que tu fazes, não só em Chile, em outros países da América Latina, tu fazes exposições fora da América Latina também ou não ainda? A verdade é que, curiosamente, he exposto mais no extranjero do que no meu país. Verdade? Sim, curiosamente, o que eu faço assim. A verdade é que eu sinto que no extranjero me abrem as portas mais fácil que no meu próprio país. Sim, tenho muito boa aliança e contactos com Estados Unidos, com museus dos Estados Unidos, com galerias de outros países como Colombia, Brasil. É por isso que conheci a Guadalima. Também na Argentina. Tenho muitos contactos em México, mas no meu país é mais difícil. É mais difícil porque... Não sei, não sei por que será, mas... É mais complicado abrir o caminho aqui em meu próprio país que fora. Eu tenho muito apoio mais no extranjero que aqui. mas isso acontece em muitos países. Em Brasil, a coisa também é muito difícil. O arte e a cultura estavam muito abandonadas. e os artistas não estavam tendo muitas condições de partir para os outros países e fazer outros trabalhos também. assim, fora, na Europa, na América, como Estados Unidos, eles atraem mais condições para expor, para colocar as obras que tu fazes, que outros artistas fazem, tão boas assim. Então, as ajudas, as condições das empresas, dos investimentos na arte são devagar, muito pouco ainda, mas, como eu, me gosto de divulgar, falar, mostrar as obras como tu faz para o mundo. Temos 103 países que nos veem, que nos ouvem no YouTube e na TV web também. Ainda assim, tentamos anuliar todos vocês no Brasil. Você viu ou não? Sim, estive participando no ano passado em exposições no Brasil, e este ano temos maravilhosos, maravilhosas novas oportunidades para exponer com Buana Lima em seu Centro Cultural e Galería, em Rio de Janeiro. Temos muitos projetos, agora em abril temos uma exposição fabulosa de inauguração, em outubro temos plan para que nosso coletivo Prisma possa exponer lá junto a Buana Lima bajo sua curação, perdão, bajo sua curação, e nos encanta o Brasil. Eu espero estar lá e sei que o vamos a passar divino porque Buana faz uma exposição fabulosa, ela faz festas, festas do arte, é maravilhosa Buana Lima, muito maravilhosa, junto a Marco San, que ele está na Argentina, representando o universo do arte na Argentina. Sim, sim. Outras obras que fazemos na vida são mais bonitas, como o seu filho que está ao seu lado. Mostra, seu filho. É a minha melhor obra, como tu dizes. Miguel Ángel é meu filho pequeno, tenho três filhos menores, a todos os três gostam de dibujar, mas a ele, em especial, gosta de fazer arte todos os dias, e todo o dia. Sim, eu acho que ele vem seu nome, Miguel Ángel, porque faz umas esculturas, umas mini-esculturas fabulosas. Miguel Ángelo? Miguel Ángelo, sim, assim se chama. estou falando com um Miguel Ángelo. Miguel Ángelo, sim. Você está bem, Miguel Ángelo? Sim. Sim? fala a tua idade novamente, por favor. Qual é a tua idade? Nove anos. Nove anos? Já te gosta de fazer artes? Sim? Sim. Como a tua mãe? Sim. Sim. Sabes que meu filho é um pouco tímido com as câmaras, mas ele é muito conversador. Sim, imagino, mas as crianças, os jovens, são muito, falam de mais, sempre. Sim, é muito certo. mas você faz as artes também como a tua mãe. Você quer fazer exposição no futuro? Sim, que seja. Obrigado, Miguel Ángelo. É muito tímido, é muito tímido com a câmera. com as câmaras, porque quando nos estão gravando é muito conversador, é muito simpático e é muito humorístico. Há muitos chistes para que nós nos ríamos. É a tua idade, só o Miguel Ángelo, que faz arte. Os outros não. Não seguem a mãe? Sim, o maior, Francisco, que tem 16 anos, que dibuja fabuloso, sempre desde que era muito pequeno que ele gostava de dibujar e a verdade que tem um nível excelente, mas ele não quer dedicarse ao arte, ele gosta da medicina. Medicina? Sim, a medicina. E o outro filho é mais deportista que artista. Ele gosta muito o futebol. Sim? Sim. Mas ele gosta muito ele gosta do deporte, do acondicionamento físico. O resto da família tua, não faz arte ou não? Mãe, pai, não? não, 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 a verdade é que sou uma das primeiras que começou a incursionar no mundo do arte. A meus irmãos gostam também do dibujo, mas eles não se dedicaram como ofício, digamos, como profissão, não se dedicaram a as artes. Em um princípio tive inconvenientes porque meu pai não queria que eu estudiasse artes. Então, eu estudiei periodismo, mas não acabei de licenciar porque fiquei esperando a meu primeiro filho quando ia em quarto, em quarto ano, e fiquei esperando a meu filho, assim que depois deixei congeladas as classes, não fui mais. E depois não terminaste, não terminaste a faculdade? Não, não quis não quis voltar, não quis voltar para cuidar a meu pequeno, a meu primeiro filho, mas depois quando ele nasceu, me di conta que eu não ia poder trabalhar nisso, porque não era minha vocação. não, mas, eu estudiado quatro anos periodismo me servido para a vida cotidiana, me servido para a minha trabalho também de gestora cultural, me servido, mas eu dedicarme a isso, não, porque desde muito pequena recebi o chamado de ser artista, sempre senti em meu coração a chamada e até que no final um dia eu disse que já isso é o que eu quero e o eu vou. Sim, e tu preparaste cursos faculdade de artes ou não? Não, a verdade é que eu me considero autodidacta, porque quando eu fui na escola fui a um taller de pintura de óleo para pintar com aceite, é verdade, Mas era um taller de escola e depois quando meu filho tinha 3 anos tomou um taller de bodegones de natureza morta, mas era uma vez a semana mas não tenho estudos acadêmicos, não sou licenciada em arte, me considero autodidacta, autodidacta, olha, meu sonho era estudiar na universidade, era estudiar artes, esse é meu sonho, sim, sim, mas a verdade é que nunca se pude dar a oportunidade econômica, porque no meu país é muito caro estudiar artes, é caríssimo, é uma das carreras mais caras, então foi impossível para mim é caro, é caro em Chile? sim, muito caro, estudiar licenciatura em arte é caro, mas não me vi por vencido e segui, eu quero pintar e vou pintar, e o que sim, sou uma pessoa que estudia muito, comprei muitos livros, leí, investigue, mas estive como dois anos entero vendo história do arte, estudiando, por minha conta, e a verdade é que me sirviu bastante, bastante, porque tenho um bagagem cultural sobre arte e sobre história do arte muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. mas o arte está dentro de nós, está no coração, o sentimento que colocas em suas artes, em suas obras são muito bonitas, as cores que usam em suas artes são muito vivos, atraentes, fortes, o movimento de suas artes são muito interessantes, a forma que faz que pensemos, que pensemos, né? Ah, correto, correto. Muito, o que está na tela, na obra, atrai muito mais do que em uma obra comum. Você faz uma obra muito linda, realmente. Muito obrigado, muito obrigado. A verdade é que várias pessoas me disseram algo muito parecido, que a minha pintura nos faz pensar, nos faz querer analizar o quadro. E o outro também que você mencionou, é verdade, que tem muito movimento, porque joga com a óptica e com os colores vivos, então, finalmente, é como que a obra está vibrando, se está movendo. Sim. Você faz as exposições, mas você quer fazer outras coisas mais em relação à arte, não só as exposições, você tem outros projetos, outras coisas relacionadas com a arte, ou não? Sim, a verdade é que tenho muita sorte, porque me convidou a ilustrar livros. Sim, é bom. Sim, estou muito contenta, porque eu, ademais, escrevo poesia. meu amigo artista e poeta Manuel Humberto Mamani me invitou ano passado a ilustrar com algumas de minhas obras seu poemário, In Crescendo. E este ano este ano hay um projeto hermoso que é para estar relacionado com os niños que sofrem muito em Chile, os niños que são abandonados, os niños que estão em hogares, há um projeto precioso onde poetas vão a escrever poesias alusivas a estos niños, e eu vou participar com dois poemas e vou a ilustrar o livro. Sim, sim, porque a venda desse livro vai ajudar a financiamento de uma ONG que está encargada para a ajuda de pequenos. Então, então, vou convidar você porque sou embajador da Paz e eu trabalho com muitas causas importantes com os petes e as pessoas também. Então, vou convidar quando fazer o lançamento do livro deste trabalho que você faz com as artes na publicação, tu falas comigo, então, vou mostrar para todo o público do TV Network Brasil e do outro mundo. Ok? Fabuloso! Me encantou! A gestora de isto que me invitou a participar é Claudia, que é chilena, escritora, e vou contar o que tu me acabas de dizer, mas eu acho que vai estar demasiado feliz. Muito feliz. muito obrigado, Ale. Muito obrigado. Falamos sobre isso mais depois. Mas é bom que a gravação vou colocar isso. Meu público vai saber que o seu trabalho é muito extenso, é muito em outra área que há edições de livros, editorial, e faz um trabalho muito completo com arte. É muito importante isso. Sim, a verdade é que tudo o que tem que ver com o arte em si me chama. E sou uma pessoa muito ativa, me gusta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, mas me gusta, me gusta ter a mente e o coração ocupado. Me gostam todas as atividades que têm que ver com o meu que é o arte, a cultura, a poesia. Eu entendo no futuro escrever um livro, tenho muitas ganas de escrever um livro sobre cuentos para meninos e ilustrarlos. É o livro de cuentos para meninos que eu tenho como um projeto há muitos anos, mas nunca o concretado. E quero ilustrar eu mesma, invitar alguns amigos também que ilustran comigo e a verdade é um sonho, espero este ano poder cumplirlo. Sim, bom, bom demais. Mas quero saber da curadora, da artista, Karen, como é a arte para você? O que é arte para você? que pergunta. O arte para mim é intrínseco ao ser humano. A verdade é que venimos, traemos no ADN toda essa informação, o que é a música, a dança, o teatro, o teatro, a narración, o arte pictórico, tudo isso vem em nosso ADN. Não há outro ser na Terra que se dedique ao arte e a cultura como nós, 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 nós somos únicos. pensamos que o dia que desapareça a cultura, que desapareça o arte, a música, nós vamos a extinguir, porque o arte está em todo, em todo. Isso se demuestra, se demuestra nas culturas primitivas, quando já sejam pinturas rupestres nas cuevas, porque é inherente ao ser humano, o arte é inherente, ao ser humano. Para mim, para mim, o abarca todo. Eu, quando salgo ao jardim e vejo as flores hermosas de primavera, para mim, é arte. Eu vejo arte, eu digo, guau, quem foi o creador de toda esta maravilla? Quem foi o artista que criou tudo isso? E quando vejo os paisagens hermosos, hermosos de nosso planeta, quando miro as estrelas, quando vejo fotos de outros planetas, eu digo, o melhor artista é Deus, porque eu sou muito creuente, para mim, Deus sempre está comigo, sempre, Ele vive dentro de mim, e eu, uma vez, eu mencionei ao meu marido, eu lhe disse, eu peito para Deus, eu peito para Ele, para demonstrarle meu amor a Ele. O maior artista do universo é Deus. Exato, isso é o que eu penso, e eu me digo, se eu tenho todo esse talento, e tenho tudo isso para mostrar, Ele me o deu, Ele me o deu, e eu estou muito feliz, de verdade, eu respeito a gente que não creia em Deus, respeito a gente que é atea, mas, mas, a verdade, eu não poderia viver sem creer em Deus, e nas maravillas que Ele construiu, nas maravillas que Ele criou, e no talento que Ele nos deu, realmente, eu estou muito, muito agradecida, estou feliz de poder demonstrar, de poder plasmar o arte, estou muito agradecida, eu não me imagino sem minha visão, não me imagino sem minhas mãos, não me imagino porque eu não poderia estar sem criar arte, de verdade, que eu sou muito feliz, dibujando com um simples bolígrafo, com um simples lápiz, em uma hoja, eu sou feliz, essa é minha felicidade, e eu encontro que os países, quando compreendam que a cultura e o arte é fundamental, vai mudar o mundo e a mirada de estes países, sobre todo latino-americanos, onde o arte não está dentro do mais importante, onde a cultura não está dentro do mais importante. Sim, eu acho que é melhor pensarmos, colocarmos o pensamento que o arte é uma solução de calma, paz, tranquilidade, e muitas coisas boas. Não só o arte da pintura, dos colores, mas todas as artes são muito importantes para um mundo muito diferente, como dizes. é muito necessário que temos um mundo melhor por eles, como o teu filho, como nossos filhos, que estão aqui. as coisas que estamos vendo cada dia são muito tristes e o arte é muito diferente de tudo isso. Deus sabe o que faz e o arte é bendiga por Deus. Certo? Certo, muito certo. Você disse que é uma bendição. A verdade é que o arte tem o poder de curar, de curar. Eu, por exemplo, e muitas pessoas que conheço que fazem arte têm vidas na infância ou na adolescência difíceis, complicadas. minha vida da infância foi complicada, foi complicada e com muitos episodios tristes, também minha adolescência. Sin embargo, o arte me tem curado, o arte tem curado minha soledade, tem curado minha dor e eu, concretando concretando no mundo do arte, a verdade é que posso dizer que o arte me tem curado, de verdade. e quero que todo o mundo todo o mundo se cure com o arte. Os meninos que estão enfermos, os que estão nos hospitais, os meninos que sofrem nas guerras, as pessoas que estão nos centros com trastornos mentais, de verdade, é fabuloso o que o arte pode fazer na vida das pessoas, a transformação. Karen, eu quero agradecer a você a presença no TV Channel Network e no meu programa TV Channel Online. Obrigado pela honra, estou muito honrado de falar contigo desde Chile, falar com Miguel Hanlero do outro lado também, e e obrigado por levar a arte a todos. Ok? Muito obrigado a você, Ale, por ter me dado a oportunidade para que me conheçam também no Brasil. É um país que eu adoro. Tenho amigos como Buana que quero muito e respeito. E a verdade é que espero pronto conhecer o país em situ porque nunca he estado já. Así que quero pronto ir a bañarme a essas playas hermosas que têm vocês. É um dos meus sonhos. Muito obrigado. Obrigado a você. É Monroe. Para o mundo da arte. Assim? Sim. Sim. Obrigado, então, Monroe, Karen, desde Chile para o TV Channel Network, TV Channel Online. Obrigado. 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 shell opera l Transcrição e Legendas por Quintena Coelho